Oi, gurias, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas para mais um vídeo extra aqui no canal do nosso brechó Guria Garimpa. Eu sou a Liz e vou mostrar para vocês hoje um festival de calçados lindos, lindos, em remarcação. Caso tu goste de alguma das nossas peças, me chama nesse número do WhatsApp, me manda o código ou print para ver se ainda está disponível, tá bem? Lembrando que montamos caixinhas e fazemos envios também para todo o Brasil. O sistema de montar caixinhas, consigo te explicar melhor nesse número do WhatsApp. Porém, para dar uma adiantada, significa que tu pode garimpar em mais de um vídeo. Tu não precisa garimpar todas as peças num vídeo e já pedir teu envio, tá bem? Então, vai lá no WhatsApp, me chama. Vou estar deixando o link do WhatsApp, né, fixado aqui no bate-papo do chat e na descrição do vídeo também. Então, só clica ali e já entra direto para falar no WhatsApp comigo, tá bem? Gurias, assim, ó, vamos ter calçados, botas e tênis no vídeo de hoje. Vai ser um vídeo rapidinho, né? São alguns pares muito lindos, mega selecionados. Alguns não vieram para o vídeo, outros já vieram, não entraram em reserva ou saíram de reserva, tá bem? E lembrando que às 20 horas temos um vídeo mega especial também. Então, assim, ó, sexta-feira recheada de garimpos lindos e amanhã no sábado vamos ter garimpos também. Provavelmente vai ser mais da tardinha, tá? Porque pela manhã vamos estar garimpando e não sei até que horário, tá bom? Então, só fica ligadinha que amanhã o garimpo também é muito top, tá bom? Bora garimpar, então. Então, a nossa primeira peça, temos esta bota, linda, linda, é uma moleca, tá? Uma molequinha tamanho 33, ó, semi-nova, ela é linda, tá? Ela não é couro. Deixa eu ver aqui, não, acho que ela é couro. Eu nunca sei direito. Ela é couro. Pelo menos parece. Na verdade, eu acho que não é couro, não. Achei que era couro, mas não é, tá? Ela tá semi-nova, molequinha. Ela é calça tamanho 33, 2 centímetros de salto. Ela tá 32 reais e é código 1. 32, código 1. Se tu ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá? Vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Aqui embaixo tem inscrever-se no canal, clica ali, depois do ladinho vai ter um sininho. Tu clica no sininho e seleciona a opção todas as notificações pro YouTube sempre que a gente postar vídeo e te avisar, tá bom? Na verdade, sempre não. Algumas vezes, ele mesmo tu tendo com o sininho ativado e todas as opções, se tu for inscrita em muitos canais, ele vai tá selecionando aqueles que tu tens mais interação, tá? Então, por isso que eu peço pra não esquecer de sempre deixar teu like, deixa um comentário, que assim o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante pra ti e vai tá te mostrando sempre a atualização quando a gente postar esses vídeos extras, assim, né? Gurias, então, vamos pra próxima lindeza. Agora nós temos este sapato. Lindo, lindo, da Senai, meninas. O que que acontece? Eu tava pesquisando sobre esses, Anabela, né? Teve uma feira aqui em Novo Hamburgo, há um tempo atrás, e eles criaram esses sapatos nessa feira, tá? Então, assim, ó, eles são muito lindos e muito exclusivos, né? A gente pegou nos garimpos beneficientes, né? E tá muito linda essa peça. Ele calça tamanho 34, 5 centímetros de salto, tá? Vinte e quatro reais e é código 2. Vinte e quatro, código 2. A próxima lindeza mega exclusiva, temos este tênis da Picadilly maravilhoso. Olhem só essa peça, ele tá lindo. Ele é usado, mas tá mega conservado. É um Picadilly muito, muito estiloso, muito incrível. Este moço calça tamanho 35, 4 centímetros de salto, ele tá 38 reais e é código 3. 38 reais, código 3. Este Picadilly lindo. A próxima lindeza para o frio, aquele frio, gurias, que eu falava pra vocês no verão, né? Que as formigas aqui de Novo Hamburgo estavam prevendo, né? Que tá chegando, que tá vindo, que tá bem intenso. Temos agora esta bota de pelinhos, ó. Linda, linda. Ela é toda em pelinho por dentro. Toda, ó. Tá mega conservada. Ela é usada, mas tá mega conservada. Aquela botinha quentinha, que calça tamanho 34, tá? Calça tamanho 34, 2 centímetros de saltinho. Ela tá a 24 reais e é nosso código 4. 24 reais, código 4. Uma lindeza de uma bota em pelinhos, tá? Bem bonita essa peça. Ela tem larcas de uso, tá, gurias, mas, né? Tá bem linda. Aqui agora eu vi esses dois detalhezinhos aqui nela. Mas ela tá muito linda. A próxima peça caiu um pé ali, gurias. Eu vou dar uma pausa. Voltamos. Ele tinha caído da minha mesinha auxiliar. Temos agora este sapato. Estilo tamanco, ó. Ô, tamanco. A Márcia não tá aqui agora, gurias. Olha que eu tô gravando. Gurias, é uma peça mega conservada. Mega cuidada, assim, tá? É da marca Ellen Susan. Não tenho certeza se é de couro, mas acredito que não. Tá mega conservada. Ela tem, parece, uns glitters. Tá, saiu. Aqui tinha um coisinho que parecia um glitter. Que acho que entrou em contato com uma manta aqui. Que tá aqui, brilhosa. Gurias, essa moça, maravilhinda. Calça tamanho 34 também, tá? Tem 5 centímetros e meio de salto. Tá 24 reais e é código 5. 24, código 5. Ela tá impecável, ó. Muito, muito linda. Deixa eu ver. Tem algumas marquinhas aqui, ó. Aqui assim, ó. Mas acho que é só passar um paninho que sai, gurias. Eu até passo, gurias. Mas às vezes ela pega em outro calçado e acontece algumas coisas. Gurias, a próxima lindeza. Temos agora este outro, né? Sapatinho Anabella, ó. Xadrez. Lindo, lindo também. Anabella da Senai. Que calça tamanho 34, tá? Tem outros tamanhos, gurias. Não é só 34. Calça tamanho 34. 5 centímetros de salto. Ele tá a 24 reais e é código 6. 24 reais, código 6. Novinho, tá? Calçado sem uso. O próximo tem alguns detalhes também agora, ó. Temos outro Senai. Lindo, lindo. Ó. Novinho, sem uso. Gurias, o que ele tem aqui, ó? Ele tem um coisinha que eu acho que era da cola, quando ele foi feito, tá? Acho que com óleosinho de banana dá pra sair isso aqui. É que eu não tenho aqui, por isso que eu não passei, tá? Este moço, calça tamanho 38. Né? É um 38. Tá 24 reais, 5 centímetros de saltinho. 6,5, na verdade. Tá 24 reais e é código 7, tá? Tamanho 38, código 7. Ele é novo também. Vou dar uma pausa técnica pra realocar os calçados, meninas. Voltamos. Já reorganizei minha mesinha. Lembrando, gurias, que pra garimpar é sempre nesse número do WhatsApp, tá bom? Mandamos pra todo o Brasil pelo correio ou pela transportadora. No correio somos parceiros, então o frete fica com aquele mega desconto especial. Algumas vezes, meninas, não todas, tá? Geralmente, quando são caixinhas bem maiores, né? Que às vezes a gente manda caixinhas bem pesadas. A transportadora tem ficado mais em conta. Porém, sempre olhamos essa opção pra vocês, tá? Mas na maioria das vezes o correio com o desconto tá assim, ó, imperdível, tá bem? Gurias, a próxima lindeza, preciosidade, temos agora este lindo escarpão, meninas, bordado, ó. Ele é bordado, tá? Não é estampa, ele é bordado. Ele é um beira-rio conforto. Todo lindo, ó, estiloso. É acamurçado. Não, eu acho que é... Acho não, gurias, esse aqui é couro, tá? É um couro de camurça. Peraí, meninas, estão me ligando. Deixa eu só dar uma... Tive que pausar, gurias, recebi uma mensagem da minha filha, né? Ela tá morando há pouco tempo aqui em Novo Hamburgo. Só li assim, me perdi. Ela saiu agora e botou assim, me perdi. Ela tava voltando sozinha. Então já viu, né? O pai dela vai socorrer ali. Gurias, vamos voltar a falar deste escarpão divino da Beira Rio, semi-novo. Ele tá maravilhoso. É puro glamour, gurias, olha. Olhem aqui o saltinho, ó. Ele tá lindo, impecável. Este moço, calça tamanho 35, 6 centímetros... Não, deixa eu ver aqui. Tamanho 35, 10 centímetros de salto poderoso. Ele tá por 25 reais, 25 de couro, meninas, que não é ouro, mas é couro. E é nosso código 8, tá? Nosso código 8, pra garimpar lá no WhatsApp. Não esqueçam. A próxima lindeza é diretamente do site, meninas. Algumas peças a gente tem que pegar do site, porque eu já falei pra vocês, né? Nada de peça parada, vamos fazer circular tudo. Porque quem acompanha o canal sabe, né? De vez em quando eu vou lá e faço uns mesh pra fazer uns liquida, pra gente esvaziar a cabide e poder trazer sempre peça nova e linda pra vocês. Temos agora este poderoso, mimoso, lindo, 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 ó. Gurias, assim, as compras no site, agora, antes que eu esqueça de falar pra vocês, vão ser diretamente pelo WhatsApp. Mas não é esse WhatsApp aqui, tá? No site, vocês vão entrar lá no site, que é este endereço aqui, pra garimpar. Lá tem o link que vai direto pro WhatsApp, tá? Aí vocês conversem lá com a atendente, que é minha filha, minha filha mais velha. Gurias, ó. Este maravilhoso, lindo, lindo sapatinho Anabella da Senai. Com seis centímetros de salto, tamanho trinta e cinco, tá? Ele tá a vinte e cinco reais. Não, vinte e quatro reais, gurias, desculpa. Vinte e quatro reais e é código nove. Vinte e quatro, código nove. Este lindo, poderoso. Calça tamanho trinta e cinco. Deixa eu ir botando aqui, organizadinho. O próximo, meninas do coração, temos este poderoso escarpão da Arezzo. Todo divônico, meninas, em couro, tá? Ó, saltão bloco, semi novo. Chega até o preço dele embaixo, gurias. Este moço era duzentos e cinquenta e nove antigamente. Ele tá maravilhoso, ó. Saltinho, biquinho fino, saltão, né? É bom que é salto bloco, gurias. Este moço tem nove centímetros e meio de salto. Calça tamanho trinta e sete, pé magro, tá? Ele tá a vinte e nove reais e é código dez. Vinte e nove, código dez. Voltei da pausa técnica, meninas. Minha filha já chegou sem salvo aqui, tá? Então tá tudo tranquilo. A nossa perdida em Novo Hamburgo. Gurias, a próxima peça, agora temos este sapato. Lindo, lindo, da Modari Ultra Conforto, semi novo, meninas, ó. Lindo, 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 mega confortável. Que calça tamanho trinta e quatro. Tês treze centímetros e meio de saltinho. Tá vinte e nove reais e é código onze. Lindo, lindo, lindo. Pra garimpar é nesse número do WhatsApp, tá bom? Mandando código ou print. Caso tu queira entrar diretamente no meu WhatsApp, na descrição do vídeo tem um link, né? Tu clica no link e já vai abrir meu WhatsApp, tá bem? E aqui no chat também a gente vai deixar o link pra ir bem mais rápido, pra ficar, né? Mais rápido. E se tu quiser salvar um número direto, este número aqui, não esquece. Coloca o 051, que é o código diário aqui de Novo Hamburgo, onde nos encontramos até o presente momento. Gurias, a próxima peça, temos agora este maravilhoso sapato. Como é que chama esse aqui? Ah, eu esqueci como é que chama, gurias. Não é mocassinho. Ah, eu esqueci como é que chama. É estilo, né? Ó, da Picadilly. Não sei o que terapia. É alguma coisa terapia, meninas. Lindo, lindo. Ele é envernizado, ó, da Picadilly. Tá semi novo. Uma peça maravilhosa, ó, bem forte, bem lindo, novinho. Este moço aqui, calça tamanho 37, tá? Tamanho 37, tem 3,5 cm de salto. Ele é macio, gurias, ó. Ele não é grossão. Ele tá lindo, muito lindo. É estilo mocassinho, parece, né? Mas tem, acho que um outro nome. Ele tá a R$29,00 e é código 12, tá? R$29,00, código 12. O próximo, temos agora outro, Anabella da Senai. Meninas, lindo, lindo e estiloso também, ó. Este moço, calça tamanho 36. Este é um tamanho 36. Ele tá novinho. Deixa eu só virar minha folha aqui. 6,5 cm o salto. É, ele é tamanho 36. Estava dando um confere. Ele calça tamanho 36, 3,5 cm de salto. Peraí, gurias, que eu já me perdi aqui. Minha folha ficou cortada aqui e eu tava perdida, gurias, tá? Então, assim, ó. Ele tem 6 cm de salto, tá? Tamanho 36. Ele tá R$24,00 e é código 13. R$24,00, código 13. Este lindo, lindo e novinho. Agora, eu vou ter que dar quase outra pausa pra pegar a outra caixinha. Vou pegar aqui mesmo. Vamos lá. Gurias, a próxima lindeza. Temos uma moleca, meninas, ó, envernizada. Um sapato da moleca, envernizado. Perfeito. Novinho, ó. Novinho, 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 novinho. Perfeito. Também calça tamanho 37. Tá, ó. Bem macio. Ele é novo, um calçado novo, envernizado. Tem 2,5 cm de salto. Ele tá a R$32,00, R$32,00. E é código 14, tá? Código 14, este sapato da moleca, lindo e lindo. O próximo, temos agora um tênis. Acredito que é um sapato masculino, meninas, tá? Acredito que é um sapato masculino, ó. Não é da Polo. Não é da Polo, é outra marca. Olha, tem uma palmilha chique. Vou até mostrar a palmilha pra vocês, gurias. Uma palmilha chique, ó. Olha, tem esse detalhe na palmilha, é chique. Que marca é isso? Bliss, não sei o que, gurias. É uma marca chique, tá? Esse aqui também tá novo, ó. Um calçado novo. Calça tamanho 42, tá? Tamanho 42. Ele tá a R$35,00 e é código 15. R$35,00, código 15. Calça tamanho 42. Acredito que seja masculino, né? O próximo, temos agora outro sapato da Senai, gurias. Lindo, 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 ó. Invernizado também. Estilo aquele de boneca, ó. Uma fivela. Também tá lindo esse calçado. Esse aqui é tamanho 36. Seis centímetros de salto, tá? R$24,00 e é código 16. Novinho. R$24,00, código 16. Tamanho 30 e seis, ó. Lindo, lindo, lindo. O próximo, gurias do meu core, temos este bafônico, ramarim, menina, salto bloco. Novinho, novinho, novinho. Um espetáculo. Olha, um escarpão, salto bloco ainda da ramarim. Novo. Esse aqui calça tamanho 34. Seis centímetros e meio o salto. Tá R$32,00 e é código 17. R$32,00, código 17. Gurias amadas, foi o nosso último calçado desse vídeo extra. Muito obrigada pela presença de vocês. Liz, faltou meu número. Gurias, nem sempre temos todos os números, tá bem? Conforme vai chegando, a gente vai higienizando, vai colocando nos vídeos. Por isso, não dá pra perder nenhum vídeo. Outra coisa, gurias, grata demais pelo vídeo de ontem, né? Ontem, assim, ó. Muito, muito obrigada a todas que estiveram presentes na estreia do vídeo de ontem. Gratidão mesmo. Vocês são maravilhosas. Amo vocês demais, gurias. Até o vídeo de hoje, às 20 horas, novamente. Um beijo e até mais, meninas!